Liberdade e Vânia, amamos-te, foram os gritos ouvidos no tribunal em Moscovo, quando foi proferida a sentença contra o jornalista russo Ivan Safranov, especialista em questões militares. Safranov estava acusado de alta traição e foi condenado a 22 anos de prisão. O jornalista rejeita a acusação e o advogado pede aos jornalistas que reflitam sobre o jornalismo na Rússia. Não posso chamar a esta sentença nada mais do que inadequada. Palavras vulgarmente ditas como ilegal ou injusto não podem refletir todo o absurdo que aconteceu hoje e que todos nós testemunhamos. Ivan Safranov recebeu 22 anos até agora pelo seu trabalho jornalístico. Quero que cada um de vós que está agora a olhar para mim pense se vale a pena continuar com esta profissão quando uma pessoa recebe 22 anos por ter feito o seu trabalho. Ivan Safranov é acusado de transmitir a um perito russo-alemão também detido na Rússia por alta traição informações sobre as operações militares em território sírio e aos serviços de informação checos elementos sobre a entrega de armas russas em África. O jornalista nega todas as acusações.